Boa noite. Ela já esteve aqui num outro momento há muito tempo, então ela não tinha ainda concluído a sua trilogia da dor e ela não tinha ainda ocupado uma cadeira na Academia Brasileira de Artes e Letras e não tinha nem exposto em Paris. É com ela, com a Arminda Lopes, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ela nasceu em Santa Maria. Ela queria, ela sabia que o negócio era arte. Mas arte o que é? Artista. Mas artista não era muito bem vista na família. Mas assim mesmo, ela andou fazendo teatro, ela estudava balé, ela escrevia poesias, mas também recortava e guardava ilustrações de revistas que tinham obras de Rodin, que tinham obras de Dica Valcante. Enfim, estava por aí. Só que quando a família veio para Porto Alegre, etc. Ela resolveu fazer o Instituto Educação, Magistério. Terminado o curso normal, ela começou a trabalhar na PAI. Durante cinco anos trabalhou. Aí ela conheceu o Rui Lopes, filho com quem se casou. E os dois foram morar em São Paulo e lá moraram durante um ano e meio. Na volta, ela teve seus filhos. Quatro, né? Quatro. Quatro filhos. Bom, depois de tudo isso, ela resolveu, quem sabe, eu dou, abro uma portinha para essa minha vontade de fazer arte. E foi estudar com a Leila Sudbra, primeiro. Depois o ateliê livre da prefeitura. Aí começou a participar de várias exposições coletivas, sempre com o principal tema, o individual, o cotidiano feminino. A depressão pela morte de uma irmã a levou à criação de uma das suas obras mais importantes, que é a Madonna de Mãos Vazias, que faz parte da primeira série, Perdas, a Estética da Dor. Bom, o César Prestes, que era diretor do Margs, viu as suas peças e convidou para uma exposição no Margs. Foi a primeira individual, né? Na verdade, naquela época era o Paulo Amaral. O César Prestes viu o meu trabalho e falou com o Paulo Amaral. E foram lá em casa, olharam o que eu estava fazendo e disseram, isso é um trabalho para as salas negras. Então, foi com o César e o Paulo Amaral. Ou seja, ela estreou no Margs, só isso. Bom, depois vem a segunda série, Os Miseráveis. Miseráveis, né? Os Miseráveis. É, Miseráveis. Que faz parte da Estética da Dor também. Mais um luto, a perda de outra irmã. E ela fez a terceira parte da Estética, da trilogia, que é Estado da Alma. Bom, aí completou, então, a Trilogia Estética da Dor. Ela tem a medalha Vermelho, concedida pela Sociedade Acadêmica de Artes, Ciências e Letras de Paris, em 2007. Ela tem exposição em Louvre, no Louvre. Ela tem também exposições nos Estados Unidos e em Portugal. Aqui, ela criou o troféu para o Festival Porto Alegre em Sena, também para o Freio de Ouro. E desde 2013, ela é imortal. Imortal das artes. A cadeira 33 da Academia Brasileira de Artes e Letras. E agora, no ano passado, ela fez uma exposição em Caxias, reunindo 70 obras produzidas ao longo dos 20 anos de carreira. Tudo bem, Arminda Lopes? Tudo bem. Como é que está te sentindo como imortal? Eu que sempre achava que eu não existia. Quando pequena, eu achava que eu não existia. E eu dizia que eu não existia. Porque eu venho de uma família de sete irmãos, eu era sexta. E seis anos, eu fui a pequenininha, aí nasce a menor. E aí eu disse ciúmes, né? Eu achava que a partir daí eu não existia. E agora me tornei imortal. Muito engraçado. Muito engraçado. E nessa família, parece que todo mundo tinha um destino meio estabelecido. Vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro. É. Só na verdade, eu quero dizer que faz 35 anos foi essa exposição, 35 anos. Não foi 20? É. Isso foi um erro lá da... Tá, mas tudo bem. Tu começava a produzir em 80. Isso, em 80. Se eu tivesse feito a conta, eu saberia. Não, mas é assim, ó. Na minha família, médicos, engenheiros e advogados. Ah. E a família, eu queria ser artista. Eu sempre pensei diferente da família. Eu sempre fui ovelha negra. Eu era a diferente. E eu queria fazer artes cênicas. Mas na época era uma tragédia, né? Tu fazia artes cênicas. Até porque eu tinha perdido meu pai. E a gente precisava ganhar dinheiro. Então todo mundo tinha que ter uma profissão pra se fazer na vida. E aí, só que eu não mexava em nada. Eu queria ser artista. E aí... Com teu pai vivo, tu já manifestavas a vontade de ser artista. Teu pai aceitava a ideia de que tu fosses atriz? Não, meu pai nem sabia. Porque assim, ó. Ele morreu quando eu tinha 14 anos. Até aí, eu desde pequena, eu faço arte, fazia fantoches, fazia... Eu digo que a minha primeira escultura foi um botão que eu fiz pra um pseudo apaixonado. E eu fiz de botão, de... eu meti os brinquedos da minha irmã em potes de quindim. Aqueles... Sabe aqueles de quindim? Por mim, sim. Que a avó fazia quindim. E fiz o meu primeiro botão pra dar de presente. Foi a primeira escultura que eu fiz. E aí... Não, o pai, ele... Isso em arte a gente vê bem a aceitação do pai que é importante na realização do artista. O pai não sabia que eu queria ser artista, eu acho, mas ele me sentia diferente. Por exemplo, assim, se tinha que comprar... Minha mãe tinha sete filhos, tinha que comprar alguma coisa pra casa, né? Tapete, não sei o quê. Ele me convidava e eu era uma guria. E eu ia... Ah, vou ter que tomar um pouquinho, dá. E eu ia escolher objetos, eu ia escolher luminárias. Ele sempre foi... Gostava muito desse lado e a minha mãe era aquela que ficava em casa segurando as pontas e muito filho. E ele me convidava pra ir junto. Quer dizer, eu me sinto que eu era aceita no meu jeito. Agora, a tua mãe é que não achava bonito ser atriz. Não é que não fosse bonito. Na época, era... borderline, né? E a... Apesar de, às vezes, eu me sentir... Mas, assim, eu precisava ter uma profissão rentável. Mas, magistério? Sim, mas o magistério fui eu que escolhi pra me ver livre. Porque... Aí eu fui pro clássico, no Julinho, e aí eu disse, mas não, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? Aí eu disse assim, vou acalmar a mãe, vou fazer o magistério. E aí, acalmei por um pouco, porque realmente eu era sempre uma mente muito inquieta. Eu tinha... ela precisava ter uma segurança comigo, porque com os outros, eles estudavam direitinho. E aí eu fui fazer o normal. Quando eu me formei, eu digo assim, bom, não é o que eu quero. Aí eu... Graças a Deus, fui convidada pra trabalhar com excepcionais. Lá eu desenvolvi um trabalho muito especial. Eu trabalhava com os pequenininhos de manhã e com os grandes eu fazia arte de tarde. Que tipo de arte? Tudo. Eu, por exemplo, eu pegava... A minha arte sempre foi muito diferente, assim. Eu pegava, na época, eu forrava tudo de papel, tinta, eles mexiam com as tintas, argila, eu botava eles em argila, botava água, a gente passava... Eles eram... Mas visuais? Visuais, sim, sim. E fazia tudo que é tipo de trabalho com eles, mais intuitivo, porque realmente eu não tinha aprendido a fazer arte para crianças. Pois é, mas aí tu casaste. E fui morar em São Paulo. Tá. Pois é, em São Paulo, longe da família, recém-casada, tu não tinha filhos ainda e tu tinhas a escola normal e ponto. E ponto. Mas aí eu fiquei pouco tempo, a primeira vez que eu fiquei em São Paulo, fiquei quase um ano só, porque aí eu estava com o meu marido de NSS. lá eu não consegui trabalhar, porque tinha que ser formada por lá. Aí voltei para cá, tive meu primeiro filho, voltei para São Paulo, fiquei mais três anos lá. Com filho pequeno? Com filho pequeno, e aí engravidei do segundo, e aí em sete anos eu tive quatro filhos. Na volta, que ainda eu fui para pai, tentei voltar, mas aí eu mais eu dei uma orientação para algumas professoras novas que estavam entrando, e aí eu comecei a ter filho, filho, filho. E os brinquedos para os teus filhos estavam ligados à arte também? Sempre. Absolutamente sempre. Minha casa sempre foi um ateliê e agora é a dos meus netos. E sempre a rua era local de se desenhar, com carvão, os vizinhos não gostavam muito, tudo se transformava em arte. Eles foram habituados, uma vez, a primeira vez que eu fiz um nu de escultura, a minha sogra chegou e se assustou e disse, minha filha, como é que os teus filhos vão isso? Eles estavam acostumados, né? Ou seja, quando eu comecei a fazer, mas quando tu resolveste, bom, eu vou tentar fazer arte, vou me dar esse direito, tu partiste diretamente para a escultura? Ah, sim. Eu conheci a Leila e eu sempre quis escultura, sempre quis tridimensional. Sempre. E tu já tinhas em casa alguma escultura? Tu já compravas? Não, eu não tinha, já, sim, sim, sim. Sempre presente, eu sempre ganhava esculturas e sempre que eu podia, eu comprava arte. Isso foi uma coisa que foi inteira, a vida inteira. E isso foi um, sempre era uma fixação e eu era a pessoa, a única que não podia realizar o seu desejo. Todo mundo tinha seu trabalho, se realizava e eu tive o quarto filho e aí eu disse assim, eu vou ser artista, eu vou trabalhar. Aí enfrentei o meu marido. Como assim? Enquanto eu estava na Leila, ele achava que eu estava fazendo um trabalho de passatempo, que era... Mas a minha meta sempre foi ser escultora. e aí quando a Leila diz assim, vai embora para a Tele Livre, ele... Ah, mas como que a minha mulher agora vai ser artista? Eu digo, agora não. Agora ninguém mais me segura. Porque todo mundo pode fazer o que quer. Eu sou a única pessoa que não tem o direito a fazer o que eu gosto. Você é mãe a vida inteira? Eles vão crescer e aí? E aí enfrentei uma briga dura entre ser artista e ser casada. E enfrentei. E disse, agora, para ser casada, eu vou ter que ser artista também. Isso é não. E aí, um dia, eu fui para a Tele Livre, fiz o teste, entrei, entrei e nós estamos fazendo uma loucura. Era uma arte na escada, assim, uma coisa... desde de manhã. Uma instalação? Uma instalação. E naquele dia, foi muito incrível, porque eu disse assim, eu vou levar meu véu, que quando eu casei o meu véu era imenso. Olha só, depois pensando, que tu vê que eu estava botando o meu casamento ali, era a decisão, eu estava entregando o meu véu. Aí levei, eu digo, nós vamos fazer um... fechar essa escada com o véu. Claro que faltou isso, eu saio correndo buscar mais tule, mais coisa. e era de tardezinha, todo mundo, em cima de escada, montando, eu olho, assim, está entrando ele, meu marido, todo cansado. No ateliê, eu disse para os meus amigos, olha, quem é o meu marido? Ele sabia que eu estava em briga. De briga. Aí ele entrou, olhou para nós, todo mundo imundo, assim, e disse assim, eu vim convidar vocês para fazer um lanche. Vocês no plural? Vocês. Com quem ele não queria, conviver com artistas, artista tudo louco, artista não sei o quê, tu já não é bem dentro dos parâmetros? Imagina como é que... E aí saímos, fomos para um boteco ali perto do Ateliê Livre e comemos uma comidinha. E ali ele quis dizer assim, eu estou te aceitando como tu é. e aí uns dias depois, ele tinha mandado fazer uma mesa de trabalho que eu tenho até hoje e chegou a mesa de trabalho. Aí ele entendeu que eu, para ser feliz, eu tinha que fazer aquilo que eu mais gostava, que é arte. E aí ele se tornou o contrário, ele fica fazendo propaganda do meu trabalho o tempo todo. Tu tens um ateliê perto da tua casa, junto à tua casa? Junto com a minha casa. A tua casa foi construída em função do ateliê? Do ateliê. Ou seja, esse ateliê foi o grande presente do marido? Foi. Porque eu comecei a trabalhar com peças pequenas e fui crescendo, crescendo. E o meu ateliê, ele construiu aí um ateliê em cima da minha casa. Só que tinha que passar aquele monte de cimento, gesso. Era uma história para subir. E aí nós pensamos, bom, vamos construir um ateliê. Aí eu disse, eu queria ter o meu ateliê fora, mas com quatro filhos, as dificuldades, a adolescência. Nessa época, o Rui estava em São Paulo, ele ficou nove anos morando lá e vindo fim de semana, e eu com os quatro aqui. E aí assim, ter um ateliê fora era perigoso. Mulher num ateliê, numa casa, porque ateliê de escultor tem que ser casa, tem que ter chão, não dá para ser apartamento. E aí, então, foi que a gente resolveu, fizemos o ateliê, então ele disse que é uma casa junto com o ateliê. O Rui se rendeu, a partir daquele véu e daquela, ou seja, é definitivo. O véu fica, o véu sai. Mas, de repente, tu também te rendeste no momento de dor. Eu quero que tu fale sobre isso no próximo segmento, tá certo? Com certeza. Aguada. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com a Arminda Lopes. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 3230 1568, ou então, pelo Facebook, estamos lá, a primeira pessoa. Arminda, eu disse, eu comentei que o Rui foi seduzido, foi convencido, se rendeu, a tua atitude. Mas, tu te rendeste a dor. E essa escultura aqui, essa escultura, é a Mulher de Mãos Vazias, Madonna de Mãos Vazias. Ela foi fruto de uma dor, de uma depressão. Como é que foi isso? Realmente, eu perdi uma irmã e fui para a praia e passei um período assim que pintei a minha casa toda de branco, precisava pintar, 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 pintar. Tudo eu pintei de branco. Tu pintaste? Tudo eu pintava, de pintei, de parede a móveis. Eu tive uma necessidade do branco de pintar, eu estava fora da casinha. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu entrei no meu ateliê e criei essa aí, a Madonna das Mãos Vazias. Foi a primeira dessa série? Foi a primeira dessa série. E aí, eu nem queria mostrar porque realmente foi muito sofrido isso, foi bem na época também que eu via na TV aqueles jovens indo para a guerra, agora é normal, e eu, tudo aquilo, as tuas perdas e tu vendo aquele, a quantidade de jovens indo para lutar nem pela causa deles, né, para, na real, eles vão para deixar a família bem se caso aconteça alguma coisa, né, eles, a família é bem remunerada, e aquilo tudo me tocando, e aí, eu fiz ela e em seguida fiz a, a dor, que é uma escultura grande, eu já montei, porque eu nunca faço uma escultura só, eu já sempre estou armado ali do lado mais suportes para eu estar fazendo o outro, porque eu estou fazendo uma e já vem outra e já vou fazendo outra e vou fazendo, normalmente trabalho cinco, seis, sete, às vezes dez esculturas junto, porque quando eu estou trabalhando com uma aqui, eu olho e vejo lá, tem que mexer aqui, aí já saio para outra, e aí eu criei a dor, e aí, aí foi um processo muito louco, até, Quantas esculturas tem essa série? Até que eu fiz o encontro, que é aquela, é uma, é uma mesa, eu acho que é a última, que tem uma, uma pessoa ajoelhada, meu Deus, tem uma pessoa ajoelhada, que é a última, essa, neste momento, foi o momento que eu vivi, e aí eu enxerguei que a série havia acabado. O momento que tu viveste? O momento que eu vivi, nesse momento eu vivi. E aí eu vi que estava encerrado, que eu não faria mais nenhuma depois dessa, que eu tinha chegado no máximo, assim, da entrega da minha alma, da minha vida, porque no momento que tu expõe, tu te expõe, assim, expõe o âmago, O teu melhor, o teu pior, o teu... Tu te despes. Inteira. Essa exposição que foi para o Marques. Essa foi para o Marques. Essa foi, andou pelo Brasil em vários lugares e nunca ficou o tempo previsto. Sempre pediram para ficar mais tempo. Que as pessoas se sentem às esculturas, sentem às suas próprias dores, porque normalmente ninguém fala sobre a dor, todo mundo esconde. São peças únicas? Seis. São consideradas peças únicas. Ou seja, tu tens uma coleção, mas tu vendeste outras. Mas tu continuaste com dor. Tu continuaste sofrendo. Tu continuaste vendo ou tentando retratar aquilo que te causava dor como miseráveis. Miseráveis? A vida inteira eu me preocupei com aqueles que não tinham as mesmas possibilidades que eu tinha desde pequena. E eu sempre tive na cabeça que eu faria os miseráveis como faria que eu quero fazer agora falar sobre a velhice. então o que eu coloquei nos miseráveis? Aquela dor que desde pequena eu sentia das diferenças sociais, do descaso do governo que é de uma vida inteira. E ninguém faz nada com possibilidades de fazer e ninguém pensa em mudar realmente as coisas. E esses cânceres da sociedade foi que eu expus. eu expus as crianças uma com drogada outra roubando outra com uma arma caseira a gravidez na infância na adolescência a prostituição na adolescência são os cânceres da nossa sociedade. aí eu fiz uma mulher parindo na rua que é o desvaril a criança é uma uma cunaíma assim com medo de nascer retorcido e aquela mãe com as mãos atiradas assim o que eu fiz de botar mais um filho no mundo e fiz a pensadora que é uma mãe ai fiz a louca que é essa aqui aqui os olhos de uma louca e da outra está aqui atrás fiz a louca que é uma mãe uma mãe que toda cidade não tem uma louca que se desce e sai cantando e eu gravei a louca cantando e ai cantando cantigas de niná rindo ai a gente fez uma produção que vem vem um carro para sabe a gente fez uma história e debaixo da louca então na exposição a louca falava né e aqui eu trabalhei nessa exposição com roupas de vilas que eu ia nas vilas tocava as roupas e elas permaneceram com a energia de que eu trouxe das vilas não foram lavadas as roupas não foram nada e realmente foi muito pesado fazer essa troca e essa impregnação no barro da energia das pessoas que pedem socorro né quase com socorro mesmo entre essa série e a seguinte que também foi fruto de um luto tu tiveste outro tipo de trabalho tu tens peças avulsas sim sim quantidade tem que um dia no meu ateliê eu vi já algumas peças tuas com mulheres de cujo ventre brotava uma pedra preciosa isso são peças avulsas ou tem seres aquelas quase todas foram únicas porque eu escolhia a pedra e trabalhava em cima de cada pedra então não tinha de novo fazer a peça né era aquela única tinha algumas como essa que é a como é que é daqui um pouquinho vem o nome ela estava grávida de uma de uma ametista de uma ametista aquela eu consegui fazer duas eu consegui duas ametistas e fiz e fecundidade então era cada gomo né da ametista tu partiste da ametista é partir que era a transmutação então nessa fase tu começaste a frequentar o que é lajado ah meu marido é de lajado mas na verdade eu fui buscar lá na ametista e as pedras que eu que eu queria normalmente não são as pedras eram diferentes eram pedras é uma eu enxerguei um ombro eu já enxergava outra enxerguei uma asa outra e conforme a ametista ela quanto mais escura ela é mais valiosa então por exemplo tem uma que eu tenho um pássaro uma mão segurando um pássaro que aí eu fiz a mão de bronze segurando eu enxergava na pedra aquilo que eu que eu ia fazer e então a maioria foram peças do mundo tu seias precisa ir lá em casa eu sei que tu tens um jardim de esculturas mas sei também que tem hoje nós estamos sendo povoados por esculturas tuas e as esculturas estão crescendo o que que está acontecendo contigo que as esculturas estão aumentando de tamanho eu adoro trabalhar peças grandes deve ser bem complicado em fazer uma peça fazer um rosto que está lá em cima ou tu faz não eu por exemplo aqui está no centro administrativo ela tem cinco metros eu faço tipo degraus grandes e vai e eu vou subindo vou subindo subindo e tem fotografias que são muito boas que eu estou lá em cima eu caí duas vezes de dois metros de altura e quebraste o que? eu nem podia dizer porque eu tinha que entregar porque essa eu fiz assim uma parte e a outra eu trabalhava na praia dos joelhos para baixo e quando eu estava em Porto Alegre trabalhava essa parte faltava o meio tu tem ateliê na praia também? a minha casa é um ateliê lá tudo é arte mas quando eu cheguei aqui eu precisava meu ateliê tem cinco metros eu precisava de sete metros para fazer a forma e aí eu tive que montar isso na rua eu tinha que contar com o tempo imagina só e para segurar minha casa é muito alta fica no no morro assim bem no alto não tem nada que segure do rio não podia ter chuva não podia ter vento e eu consegui montar e botar parte do meio fazia parte do meio fazia a forma tudo numa semana e não choveu e tinha todos que eu botei assim e e era perigoso porque de repente se transforma em vela leva tudo embora são santos orixás que te protegem e eu caí e eu não podia eu não podia ninguém saber que eu tinha caído porque eu tinha que acabar a escultura e no outro dia eu subi e caí de novo porque vai pra sabe vai olhar bota o pé fora e caí onde é que são fundidas as esculturas tem dois lugares aqui aqui em Porto Alegre que eu consigo fundir só tem dois fundidores pois é mas uma escultura deste tamanho não tivesse perda nenhuma não porque eu te perguntei porque que estão crescendo as esculturas eu gosto mas de repente brotou em ti a vontade de fazer maiores sabe que sempre eu fiz peças grandes fizeste tamanho natural muitas peças é tamanho natural pouco maior 5 metros sim foi pedido ah tá foi pedido que era uma escultura de 5 metros assim essas esculturas que tem uma em Canela tem uma aqui no centro administrativo são esculturas encomendadas a primeira foi pela prefeitura de Canela e para esse movimento que é Mamãe Bebê é um movimento que vem da França que tem mais de 20 anos e um trabalho muito lindo que eles fazem com a faziam com a Ubra já não sei naquela época os estudantes estudantes de medicina eles vão para as vilas trabalham as mãezinhas que estão grávidas e ensinam como cuidar do seu bebê cada uma se torna divulgadora para a sua vizinha para o lado então foi um movimento tão lindo que aconteceu em Canela que diminuiu assim a mortalidade a mortalidade infantil incrível porque Canela e Gramado os hospitais não aguentavam o inverno de tanta criança doente mas assim quase que acabou com aquela loucura porque foi um movimento que além disso tudo eles fazem simpósios então professores médicos pessoas especializadas vêm de todos os lugares de vários lugares e formam esse congresso sobre a criança e o bebê e aí lá o que era o nosso deputado Asmar Terra que ele era secretário da cultura ele foi lá para receber essa escultura no dia e aí ele se encantou com o projeto e quis implantar em Porto Alegre e aí foi que ele pediu essa escultura para cá que era para estar na redenção porque a história é a seguinte todos os anos tem esse congresso tem esse movimento e aí todas as mãezinhas vão com seus nenês vão as pessoas que trabalham em hospitais os formadores de opinião todas que participam desse movimento e fazem uma caminhada a dar escultura vão até a igreja onde tem uma missa e é todo tem banda tem fazem e aí essa escultura era para estar na redenção mas na época acharam que a redenção estava poluída de esculturas então não podia estar na redenção e aí acabou ficando completamente fora porque esse movimento acontece na redenção todos os anos e vai para o BRIC e a escultura ficou fora sozinha ficou sozinha falta de vontade e aquela escultura que tem junto ao cemitério na Praça da Saudade aquela foi um um movimento foi da atmosfera e eram esculturas efêmeras e aí eu finquei uma escultura de 10 metros uma tonelada e meia com berços infantis reivindicando berços para crianças as crianças morrem porque não tem cuidado não tem cuidado médico não tem hospitalar não tem lugar para colocar as crianças agora houve um movimento para o hospital do coração da criança para fazer mais 10 leitos as crianças são mandadas para casa porque não tem onde receber as crianças então eu consegui um movimento não sabe o que apareceu no meu ateliê de berço de cama de hospital que eu fui nos hospitais o que chegou chega horrores horrores que depois eu comecei a doer de volta para outros hospitais menores né tudo isso eu finquei escultura finquei e aí eu fiz assim a praça estava completamente abandonada tinha a gente chegava lá tinha um bicho morrendo nas macumbas nas coisas limpamos aquela eu pintei todos os brinquedos infantis coloquei novos porque a gente tinha um dinheiro que era dado para cada artista eu botei brinquedos novos pintei só podia pintar as árvores nem com cal podia pintar as árvores só as árvores que fazem esquentam a maconha sei lá o que é crack que vão queimando a árvore por baixo então só os galhos velhos eu pude pintar mas reformei toda a praça botei aquele cascalho embaixo então ali a criança que tem direito a vida e a cruz é a criança que determinam que ela vai morrer que não tem direito à saúde bom aí pra ficar nessa cruz eu tive que pedir que alguém adotasse essa praça aí o crematório se prontificou adotar a praça cuidar da praça então ela tá cuidada eu passo lá tem crianças que criança não usava ninguém usava porque era tomada por maluqueiros tinham casinhas tinha um era um horror limpei toda a praça na hora que a gente cuida as pessoas iluminamos a prefeitura iluminou então as pessoas vão procurar outro espaço né quando tu começaste a estética da dor lá com a Madonna de braços e mãos vazias tu pensavas numa trilogia não quer dizer foi acontecendo a vida e tu tem certeza que tá encerrado que vai ser trilogia sim tá ou seja de repente tu foste levada à terceira etapa eu fui levada eu espero eu espero porque a última é a mais forte a última é estados da alma é o rito de passagem e eu consegui fazer um espaço lá na minha casa tinha um porão fechado lá eu tirei caminhões de terra e transformei em um espaço e ela tá colocada não inteira são sete pessoas presas por ganchos de açougue e elas se mexem ela só existe lá essa série só existe lá e aí eu 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 apresentei no museu Júlio de Castilhos ficou três meses mas o museu Júlio de Castilhos tinha um problema de eu fiz uma capela na rua de 20 metros por sete e o problema do Júlio de Castilhos que não abre fim de semana é verdade foi não ficou três meses mas e na tua casa tá aberta a visitação como é que funciona pois é eu tenho eu quero abrir quem quiser é aberto aberto a visitar com maior prazer mas eu quero fazer grupos claro fazer grupos que possam visitar eu tenho que abrir isso porque realmente eu tenho muito muito trabalho pra ser mostrado e tu tens alguém cuidando disso ou tu cuidas disso? eu tenho o Marcelo queria minha ajuda quer dizer que se tu abrir eles tem uma pessoa pra receber pra engaminhar tá bom quer dizer com tudo isso eu quero saber agora como é que é a tua vida no meio disso tudo porque de repente tu sucumbes a dor e tu te entregas a dor agora tu disseste que vai fazer uma série sobre a velhice eu quero saber se a velhice tem dor ou não no próximo segmento tá certo aguarda nós continuamos com a Joga do Verbes na primeira pessoa com a Imortal das Artes a Arminda Lopes Arminda eu quero saber como é que é a tua vida antes de tu me falares na velhice como é que é a tua vida ainda hoje hoje por isso que eu disse que eu me identifiquei muito com o livro do José Sossego porque eu sou várias sou várias eu sou eu sou a Arminda da alegria eu sou a Arminda da dor quando às vezes me encontro na rua várias pessoas tu é aquela artista que fala sobre a dor e aí eu me sinto a própria dor eu sou eu sou várias mulheres e e me viro tem cada passo é um passo cada passo é um passo a dor rende pra ti em termos de trabalho tá e a alegria rende? em trabalho não incrível eu escrevo bastante eu gosto de escrever pois é desde guria poesia eu tenho que ter umas poesias vai vir no meu ateliê até nas janelas escrito nas janelas na minha casa da praia tem escrito nas paredes eu escrevo por tudo e eu tenho uma necessidade assim louca por exemplo eu acordo e eu tenho que estar ali do lado pra escrever porque se eu no outro dia é claro que eu não me lembro e eu escrevo mas nunca é sobre alegria eu digo que a minha alma é triste não sei porquê se outras encarnações mas a minha alma ela é triste eu sou alegre eu acho pra conseguir a vida pra viver mas no âmago assim não sei se eu tive muitas perdas desde pequena se isso foi tão marcante né perdi meu pai cedo dali foram coisas fortes talvez isso tenha me levado a minha alma assim e o teu lazer como é que é? o meu lazer meu leio agora tem as netas que tomam minha vida duas meninas e um menino a Florença a Rafaela e o Frederico que idade eles têm? quatro três e um mas lazer eu desenho bastante eu agora tenho um problema de saúde quer dizer quando tu brincas tu desenhas desenho e tu tens algum compromisso com esse desenho ele se transforma depois numa escultura ou não? nada a ver não não e que tipo de desenho? por exemplo agora eu fiz pra minha médica a fibromialgia como é que é esse desenho? como é que é esse desenho? é uma pessoa toda toda costurada vamos dizer que é o que é um problema teu? é e como é que tu convives com isso? bem difícil bem difícil e agora até é um problema que é um pouco maior eu estou com polimialgia reumática com esse trabalho meu que eu preciso de força eu preciso de tudo eu perco a força dos músculos e aí é bem difícil e como é que está trabalhando isso? é estou com um psiquiatra estou com medicação bem forte e não vou voltar a ter de novo sim ótimo é uma decisão é não vou voltar a ter de novo estou ótima e vou conseguir vencer agora tu sais tu sais para jantar tu sais para passear tu sais para teatro aliás tu inclusive é responsável pelo troféu do Porto Alegre em Sena faz anos que eu faço que é o grande evento cultural de Porto Alegre faz anos que eu faço tu vais a teatro? quando eu posso o que é quando eu posso? realmente o que mais é que mudou muito a minha vida nos últimos tempos com essa eu moro lá na Zona Sul e o meu marido é aqui quando ele chega lá ou quando chega aqui já estava duas horas de viagem para lá e para cá faz um ano que eu não vou a cinema nem teatro parece que quando ele chega e ainda eu tive esses problemas de saúde e então reduziu muito a minha ida para o teatro se eu pudesse eu iria bem mais e tu leva cinema para casa? nós temos um cinema um cineminha e a música como é que tu? a música eu só vivo com música não sei viver sem música não sei viver no barulho do silêncio eu preciso ter música o tempo todo música clássica principalmente é o dia inteiro na minha casa eu trabalho com música e todas as minhas séries cada uma tem uma música que é da série essa última foi daquela trilogia essa última é o Estado da Alma a trilogia azul liberdade azul que é uma música bem forte não sei se tu te lembra desse filme lembro era assim que eu me sentia na época e as coisas vão acontecendo vão levando eu estava procurando uma música e estava trabalhando pesquisando pesquisando de repente eu fui pegar uns filmes e peguei e eu disse mas sou eu eu era aquela mulher aquela mulher que perdeu o filho e o marido não lembro se era filho ou filha e aquela coisa porque ela era artista ela tinha dentro dela aquelas coisas para pôr para fora e não podia porque quem era o artista era ele que morreu como maestro então aquela coisa vinha na cabeça aquela loucura e assim vinha porque eu fiquei um ano sem trabalhar eu entrava no ateliê depois que eu perdi a outra irmã eu tinha nojo do meu ateliê nojo ali que eu entendi o que é o nojo da morte é nojo nojo eu entrava no ateliê e eu entrei numa depressão forte assim e só que as imagens vinham na minha cabeça as imagens dessa última então quando eu entrei no ateliê eu estava com a disposição toda pronta na minha cabeça eu a primeira coisa que eu fiz fiz uma mulher tamanho natural um pouco maior eu acho que foi o o grito que é uma mulher no chão pedindo socorro bem maior do que o da mãe natural porque ela tem os braços e as pernas que também foi um momento que eu vivi e aí eu comecei a fazer as mulheres de pendurada de pendurada nem eu conseguia ficar muito tempo no ateliê porque em tempos normais eu ficava às vezes 10, 12 horas dentro do ateliê só ia lá comer uma coisa e voltar nos estados da alma eu ficava 3, 4 horas e nem eu aguentava o que eu fazia eu passava mal e por de tão forte que era ali eu estribuixei sabe eu as vísceras foram pra fora sabe assim era demais e eu purguei meu terro então desse grito eu fiz o sudário profano sudário é um é um é um um rito como se fosse uma igreja que estivesse acontecendo uma cerimônia tem o altar tem o atrás do altar tem a peça que foi a que eu finalizei também quando eu fiz ela saindo daqui indo pro outro mundo não tá registrado né esse nós estamos agora fazendo o projeto para ler o Ranê para fazer o livro que nós colocar com o CD do e eu sei que tu és um assunto do filme do próximo filme da 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 Luzimar da Luzimar tá quando é que vai ser acho que é março agora ali eu fiquei dois anos ela me documentando e e nesse livro vai ter o documentário dela e fotos da Carmen Gamba que ficou acho que 5 ou 5 6 anos me documentando atrás e ela ela tem toda a última ela os estados da alma ela tem desde o início a Carmen Gamba as fotografias que vão estar nesse livro da Luzimar ela já tá dois anos trabalhando comigo lá no meu ateliê e esse ano ela revirou a minha vida porque eu tive que procurar fotos sabe que é mexer em caixa de fotos antiga sabe te revisitar inteira e aí a vida volta toda com as suas coisas boas com as suas tristezas com as suas é é bem difícil e o saldo pra ti ah eu espero que seja muito bom o saldo tu fizeste a revisita como é que tu voltaste disso é eu voltei mais rica mais machucada mais estropeada estropeada muito muito tanto pra um lado como pro outro me pegou feio me pegou feio ah mas ah é um passo adiante eu tenho uma outra vida agora tenho vida tenho netos né pois é os curativos né os quem é que faz pra ti os mais eficazes os mais eficazes são minhas netas meus netos eles chegam eu posso estar como eu estiver vovó vamos trabalhar trabalhar é pintar é desenhar pois é que tipo de trabalho tu estás fazendo com eles com eles eu mandei fazer duas mesas porque a minha família é muito grande né duas mesas família muito grande vamos ver são quatro filhos quatro noras de gêneros mais três netos todos casados todos casados e aí uma mesa enorme eu mandei fazer com essa branco tipo um vidro branco sim onde eu boto tintas e elas desenham tudo o que for desenho desenho a gente faz árvore de natal pega galho a gente pega caixas monta coisas trabalha com argila com massinho tudo de arte o que é que tu estás fazendo com argila diante deles ah eles me veem trabalhar adoro desde pequenininha eles ficam encantados com as esculturas eles passam uma mãozinha eles pra eles eles não tem medo por exemplo que tem criança que vê uma figura pesada como algum que pode sentir alguma coisa assim pra eles é natural é tudo natural em arte assim como eles se pintam inteira pintam maravilha é Arvinda como tu estás já pensando na próxima série velhice o que que te ocorre pra esta série velho é triste velho é alegre velho é o que velho eu pretendo fazer todas as facetas principalmente as velhas loucas tu tens encontrado velhas loucas não acho que sou eu mesmo acho que sou eu mesmo mas o que que é uma velha louca liberdade acho que se é uma coisa que a velhice traz é liberdade que se conquista nem todo velho conquista é porque tu eu sou uma pessoa que eu boto o que eu quero faço o que eu quero e não estou preocupada absolutamente com com nada 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 às vezes me pergunto porque o teu cabelo porque eu gosto nasci assim entende nasci assim gosto gosto da cor a cor é vida né e eu preciso da vida acho que até pra contrabalançar com minha alma triste mas tu tens de convencer alguém a fazer esse tipo de trabalho no teu cabelo e acertar nem fala eu tinha há 15 anos a pessoa que fazia meu cabelo foi embora pra São Paulo agora e aí eu fiquei perdida aí agora achei o Jorginho e ele me fez e gostei e agora vou seguir o que que vou fazer ninguém substituir agora tu te entregas pra ele entrego pra ele entrego total e o mas passei meio um luto de tá mas como velho é liberdade que outro tipo de liberdade tu estás descobrindo nesse momento de falar de ficar de boca fechada principalmente de saber quando isso é meu isso não é meu né de separar as coisas né isso aqui agora não é mais eu né isso é um é um jogo também bem sério de saber né vou participar não vou participar dizer não aprendeste a dizer não não como eu devo mas a gente vai chegar lá né porque é difícil né dizer não e o que em termos de indignação como é que é a tua vida hoje de indignação é uma das coisas que mais me me mexe né tu cultivas a indignação pelas injustiças sim pelas coisas que estão acontecendo sim e é é é é é isso é uma das coisas que me agride é são as injustiças me indigna e é a falta de respeito com as pessoas é por exemplo agora faz duas semanas entraram na minha casa com com a gente dentro da casa então nós perdemos todo e qualquer direito a segurança a gente só tem direito a pagar 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 como entraram entraram na nossa casa na praia tá e ameaçaram vocês roubaram eu estava lendo eu assistia a pessoa subir descer a escada eu achava que eram meus filhos entraram tu não tem tu não nada mais ataca nada mais ataca cada vez mais a impunidade está aí e isso me indigna muito muito mesmo porque um país como o nosso que podia ter e medo quer dizer agora tu abaixo de sentar na minha casa todo mundo dentro dormindo medo é uma coisa que tu tens sabe que eu não tenho medo aí eu tenho uma coisa que eu tenho uma gana é a indignação que eu sou capaz de avançar se eu pegar eu não eu não tenho medo eu fico continuo eu fico tiver que ficar sozinha eu fico fico na minha casa sozinha e não tenho não tenho medo não sei pode ser que um dia tenha mas se eu pensar não tem o que que eu vou fazer eu digo não tenho medo o Ruiz vai agora pode sair pode eu não tenho medo você deve ter algum tipo de proteção ou é só dos orixás é a rezar tu rezas? hoje em dia só rezando sim tu rezas? rezo o que mais tu fazes em termos de buscar proteção? olha já fiz de tudo hoje em dia eu rezo então rezo bastante nós falamos aqui no teu cabelo mas então toda a tua roupa tudo que escolhes tu saes para comprar roupa ou tu manda fazer roupa? não eu vou achando o que eu achar que eu gostar eu só compro coisa que eu gosto muito e também sou uma pessoa por exemplo uma vez eu fui para a praia e foi na época que realmente eu estava fora da casinha também fiz a mala fui para a casa fui para a praia e aí nós fomos convidados para ir em fevereiro já estava janeiro lá para ir para o Rui pelo trabalho dele para um encontro eu fiquei com meus cunhados dizendo vamos sair para comprar umas roupinhas umas roupinhas pretinhas e aí saímos elas me ajudaram compraram uns shorts umas coisas não estava afim fui pegar a minha mala cadê a minha mala? roubaram a minha mala planta a minha mala e aí sabe onde estava a minha mala? com as roupas todas que eu ia para a praia estava em Porto Alegre sabe com o que eu estava me vestindo? tinha ficado na praia e eu não tinha nem me dado por conta para ver como eu estava ótima naquele tempo com as roupas que a gente come sabe na beira da praia que passamos e é isso a praia é uma liberdade que eu tenho lá também assim é muito bom eu vivo na praia qual é a tua praia? Atlântida e a minha casa e fico mais dentro mais ali não vou quase a nada e dentro das coisas da casa tu cuidas da casa o que que povoa a tua casa em termos de obras de arte por exemplo? tudo é obra de arte aonde tu for isentar tem obra de arte sim mas tu compras obras de arte que tipo de artista tu tem em casa? eu comprei trocas? troco troquei agora agora tanta obra minha que eu não tenho mais espaço não tenho mais espaço esculturas quadros eu tenho um quadro que eu gosto muito agora vou me esquecer do nome dele aí eu tenho o do Farum eu tenho três mulheres dele que eu gosto muito tenho pinturas antigas tenho do ah, do Goiano que eu tenho um quadro maravilhoso dele foi a primeira exposição daqui um pouquinho vem foi incrível porque eu fui na casa do te lembra do ah, do 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 lá em casa o Guimarães é e aí foi a primeira individual e aí ele ficou doente e quando eu cheguei ele disse assim vai lá em casa pra gente fazer reunião quando eu enchei entrei, sentei e eu fiquei louca pelo quadro eu disse esse quadro é meu o que ele está fazendo aqui olha que loucura fiquei enlouquecida enlouquecida pelo quadro bom ele passou tempo ele morreu não sei o que um dia teve uma exposição era o quadro eu fui lá e disse assim esse quadro é meu aí liguei pro Rui comprei um quadro e aí nós estávamos construindo a casa quanto é eu digo não sei eu eu ele tem que ser meu é aquele que estava lá não consigo me lembrar o nome dele do Goiano não sei lembrar o nome também não ah vai passar ainda lamentavelmente o tempo corre e nós encerramos o nosso espaço mas quero te agradecer muito por estares aqui e parabéns pelo teu trabalho continue eu que agradeço por ter essa oportunidade e parabéns agora pela imortalidade um beijo obrigado 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 a vocês também na próxima semana neste mesmo horário estaremos aqui outra vez conjugando verbos na primeira pessoa boa noite até lá oi oi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto